Olá meus amigos, hoje eu encontrei esse camaleão, que é tradicional iguana, que é brasileira, encontrei lá na rua, com medo de alguns cachorros, algumas pessoas mesmo fazem mal, eu trouxe para colocar nesse pé de joar, que fica aqui na frente da minha casa, e aquele vai estar seguro porque não tem cachorro, coisa que eu achei super interessante, que ele é bem doce, eu já me cheguei nele bastante, e ele fica bem quietinho, olha que lindo, chega a fechar o olho, eu vou cuidar dele, eu vou proteger ele, meu amiguinho, vai meu filho, vamos subir lá para cima, vai, 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 não quer subir não, deixa eu colocar só para o lugarzinho, para colocar ele, e aí eu acho que ele vai, está com o rabinho cortado, e aí eu acho que ele vai, 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 vai,